Um dos problemas mais comuns na criação de aves é o arrancamento de penas ou automutilamento. As aves que mais comumente podem ter esse comportamento autodestrutivo são os piscitacídeos, grupo que inclui os papagaios, asquelopsitas, periquitos, agapornes, cacatuas, entre outras. Mas por que isso acontece e como evitar que os bichinhos arranquem as próprias penas? Você vai ver a seguir, mas antes, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. O arrancamento de penas ou autobicamento é um problema comum em aves, principalmente da espécie piscitacídeos, um grupo de aves muito inteligentes que tem uma vida em grupo, escalando e explorando novos ambientes. Desse grupo fazem parte aves como calopsitas, periquitos, papagaios, agapornes e araras, entre outras que possuem bico curvado. Esse autobicamento pode ter origem física, como ectoparasitas, que são ácaros e piolhos. Endoparasitas, como giardia e verminoses, infecção respiratória, dermatites e alergias, fumaça de cigarro, intoxicação por chumbo ou zinco, baixa umidade do ambiente, pouca ou muita luminosidade e alimentação inadequada, entre outros fatores. Embora esses comportamentos destrutivos possam ser causados por uma condição física, na grande maioria dos casos, o pássaro arranca suas penas por motivos emocionais ou psicológicos. Os principais motivos são tédio, medo, solidão, insônia, ciúmes, frustração reprodutiva e mudança repentina de ambiente. Algumas aves podem mastigar excessivamente suas penas o suficiente para danificá-las, enquanto outras chegam a arrancá-las. A depenagem severa pode resultar em danos permanentes aos folículos, de modo que as penas não voltam a crescer. Nos casos mais extremos, as aves se automutilam, causando sangramento, lesões abertas e infecção. Para evitar que esse comportamento se torne um hábito para toda a vida, deve-se tentar identificar e corrigir a causa o mais rápido possível. Imediatamente leve a ave para ser examinada por um veterinário especialista em aves, para determinar se algum fator de saúde, dieta ou ambiente está contribuindo para o problema. A primeira prioridade é descartar alguma doença como causa. O tutor também precisará monitorar a condição ao longo do tempo para garantir que não piore. Geralmente, durante o tratamento com o uso de medicamentos, a ave precisa usar um colar elizabetano no pescoço. Em muitos casos, pode ser possível reduzir a arrancada das penas, mas não eliminá-la totalmente. Como já foi dito anteriormente, o arrancamento de penas é um problema frequente nos piscitacídios. Na natureza, essas aves vivem em bandos e são muito ativas, enquanto que em cativeiro, elas enxergam seus tutores como seu grupo familiar e se tornam frustradas e tristes na falta dessa interação. E elas precisam, sim, de muita atenção diariamente. Há ainda casos, por exemplo, como o da perda de um tutor ou familiar de quem a ave gostava muito e era a única pessoa na casa que lhe dava atenção. Ou uma criança da casa com quem era apegada, a ave a viu crescer e se distanciar. Tem ainda casos do tutor que passa por uma cirurgia e ao voltar para casa, por ordem médica, não pode pegar a ave. No caso do tédio, por exemplo, deve-se providenciar uma gaiola maior, brinquedos para o enriquecimento ambiental, galhos secos, sempre de espécies frutíferas ou eucalíptos. Lembre-se, os brinquedos e poleiros são para serem destruídos, por isso uma terapia ocupacional. A ideia é desviar a atenção das penas para os brinquedos. Os galhos finos e secos também têm essa finalidade. A ave começará a quebrá-los e descascá-los e assim se distrairá. Outra situação comum que pode levar ao estresse e, consequentemente, ao automutilamento é o medo. Por exemplo, a ave sentir-se ameaçada por um animal de estimação, por uma pessoa provocando, medo de um objeto, como um relógio de pêndulo com um gongo alto, ou um barulho de máquina de lavar ou ruído de trânsito muito intenso na proximidade. Em resumo, você pode ajudar a reduzir a remoção de penas, certificando-se de que sua ave tenha um ambiente calmo, seguro, tranquilo e positivo, um lugar sem correntes de ar para abrigar a gaiola, muita atenção amorosa e consistente, uma dieta variada e de altíssima qualidade, oportunidades regulares para a ave se banhar, pois a água hidrata a pele e reduz a coceira, muito tempo para brincar fora de sua gaiola em uma área segura, muitos brinquedos divertidos e atividades enriquecedoras, e uma vida feliz com muito amor. Até a próxima, pessoal! Beijos e lambejos! Tchau!